Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS, na Mercopar. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS, diretamente da maior feira de inovação de negócios da América Latina. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e hoje eu bato esse papo com vocês. Lembrando que este conteúdo é desenvolvido com a curadoria do Polo Sebrae de Indústria, projeto nacional capitaneado pelo Sebrae RS, que também é responsável pelo conteúdo da Mercopar. E você pode acompanhar este episódio no Plano de Voo, no Spotify, no YouTube da Mercopar e na plataforma Mercopar. Tem muito conteúdo exclusivo sobre a indústria. A saúde é um setor potente da sociedade. Desde a pandemia, os avanços tecnológicos da área estão aceleradíssimos. É a aliança da chamada resiliência e inovação com o setor da saúde e do bem-estar. O Brasil tem posição forte nisso. Segundo o levantamento da Inferpharma, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, o país é o décimo nono em participação em estudos clínicos que começaram em 2021. Pensar em saúde é também encarar o desenvolvimento da sociedade. E para falarmos sobre isso, recebemos nesse episódio o presidente da Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul, André Germano Leite. Que prazer, André, te receber aqui no Plano de Voo para falar sobre esse tema tão importante. Prazer, Anxandra. Prazer sempre falar com o Sebrae. E estamos aí. O que você quiser saber, estou disposto a falar. Coisa boa, gente. Assim é bom, né? Esses entrevistados. Então está ótimo. André, eu queria te ouvir um pouquinho, assim, futuro da saúde, né? Um tema super importante. Eu acho que a pandemia acelerou a digitalização das empresas e as empresas da área da saúde também passam por esse processo. A gente sabe que a Unimed sempre tem tecnologia de ponta, uma empresa de ponta grande. Mas queria que tu comentasse um pouco como é que você vê aí o futuro da saúde. Bom, vamos lá. Eu acredito sempre num tripé. Pessoas, processos e tecnologia. O processo é definido através do conhecimento gerado e do conhecimento que a gente tem nos nossos estudos, no nosso histórico de atendimento da população. As pessoas, nós tratamos sempre devido à qualificação delas, apostamos muito em qualificação e também a questão da tecnologia. A tecnologia, ela é muito importante a gente dizer o seguinte, que tecnologia não corrige processo ruim. Então a gente primeiro trata... Primeiro vem pessoas, depois vem processo e, por último, tecnologia. Mas já que o assunto é tecnologia, vamos passar direto para a tecnologia, sem se esquecer das pessoas, até porque estamos falando de saúde. Tecnologia hoje é, quando se fala em saúde, é realmente a bola da vez, no sentido que a gente precisa, sempre quando a gente fala em atendimento de saúde, a gente fala em atendimento em grande escala. E qual é o grande desafio nosso hoje em dia? É tratar as pessoas num grande número, mas com um cuidado mais personalizado. Tentar mostrar para as pessoas que nós vamos entregar, fazer uma entrega de valor, de cuidado da sua saúde, de forma que ele entenda que ele não é mais um, e sim que ele é uma pessoa especial, que nós conhecemos realmente quais são os problemas dele, quais são as dores dele e procurar soluções. E essas soluções a gente faz através do compartilhamento de informações. E esse compartilhamento de informações vem através de uma série de dados estruturados que a gente utiliza, capta, para gerar informação gerencial, para tomada de decisão e para auxiliar e ser mais assertivos nesse processo de cuidado com o nosso beneficiário. Então aí nós vamos falar de uma série de coisas, vamos falar de uso de inteligência artificial, através de redes neurais, com algoritmos determinando, muitas vezes nos ajudando a tomar essas decisões, também para processos, por exemplo, de auditoria. O ser humano é muito ruim para fazer essas coisas repetitivas, do dia a dia, cansativa. Deixa a máquina fazer o repetitivo e a gente vai ter mais qualidade de vida, né, André? Isso. E o cérebro humano tem que ser utilizado na sua plenitude, para aquela coisa da emoção, daquela coisa do sentimento rapidamente modificável, da percepção do emocional. Isso o cérebro humano é muito bom. Então vamos usar o cérebro para fazer essas coisas. A tecnologia vem nos ajudar nesse trabalho repetitivo, tirando isso da jogada e nos deixando mais à vontade para fazer esse outro trabalho. E aí vamos falar de uma série de outras coisas que a gente vai falar com relação a prontuário eletrônico. Então, acessibilidade do paciente, ter o prontuário. O paciente, até pela Lei Geral de Proteção de Dados, hoje... Dados sensíveis. Ele é proprietário dos dados. E a gente precisa empoderar o paciente desses dados. A gente precisa dar portabilidade para esses dados. Nós precisamos botar esses dados no celular dele, para que ele possa acessar onde ele quiser, a hora que ele quiser, exatamente. Então é uma série de conectividades, monitoramento remoto, uso de wearables, que são vestíveis, que monitoram a distância. Famosa, a pulseirinha, a mais famosa. A smartwatch é um wearable, é um vestível. Fazendo propaganda para a Apple. Espero que eu ganhe um iPhone ali. Eu tenho um da Samsung. Vamos aproveitar então, André. André, te ouvindo falar sobre todas essas coisas, me parece que tem uma grande oportunidade de negócios, também para pequenas e médias empresas? Tem pequena, tem média, tem grande, tem oportunidade de negócio para toda a área. Eu acredito muito em inovação. Eu gosto muito de inovação. Inovar é difícil. Por quê? Porque as pessoas confundem inovação com fracasso, quando dá errado. E aí há que se ter coragem. Por quê? Porque a pessoa precisa sair da sua zona de conforto. E para sair da zona de conforto tem que correr riscos. E ao correr riscos, acontece o fracasso. Eu gosto muito de uma frase do Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, que ele diz que a Amazon é o melhor lugar para você fracassar. Por quê? Porque inovação é tentativa e erro. Pode ser que você tenha a sorte de acertar na primeira tentativa, mas é muito raro. O mais comum é que existam várias tentativas. No Brasil, a média de tentativa e erro, a gente chama de pivotagem, é cinco tentativas para dentro de um projeto. Então, isso é importante. Agora, quando você falou de pequenas e médias empresas, sim, a gente acredita em inovação, a gente acredita em hubs de inovação, a gente acredita muito em parceria com startup. Então, hoje, a gente pode, como é que eu vou te dizer, compartilhar riscos, compartilhar projetos, iniciar parcerias com empresas que estão iniciando, com empresas que já estão aí há mais tempo. Porque, na verdade, nos interessa o projeto. O projeto sendo bom e dando entrega e dando valor ao nosso beneficiário, valor não é preço. Preço é o que você cobra, valor é o que você leva para casa. E a diferença entre os dois é a experiência do cliente. Quanto melhor a experiência do cliente, mais fideliza o cliente. Então, é uma roda, é um ciclo harmônico, é um ciclo virtuoso, que só traz vantagens, tanto para a indústria, quanto para o comércio, quanto para a área de serviços, que é a nossa área. Com certeza. A Unimed é uma grande empresa e, como todas as empresas grandes, se movimentam mais lentamente. Diferentemente da startup, que é a mais rápida, é errar rápido para consertar rápido, errar barato também. Então, as pequenas também se aproximam das startups. Elas podem colar em empresas do tamanho da Unimed e levar soluções para vocês. A Unimed é aberta, então, a essas parcerias. Muito aberta, ela é muito aberta. Eu gosto de brincar que transatlântico não dá cavalinho de pau. É verdade. E uma grande empresa é um transatlântico. Uma grande empresa é um transatlântico. Então, o que a gente faz? A gente procura se acercar dessas empresas menores, que têm mais agilidade, até para a gente poder evoluir nos nossos negócios. A Unimed é uma cooperativa médica. E a cooperativa médica, como toda cooperativa, tem uma burocracia que precisa seguir. Então, às vezes, precisa passar por reuniões de diretoria, reuniões de conselho de administração. Às vezes, dependendo do tamanho do projeto, precisa convocar uma assembleia. Você imagina reunir uma assembleia de tal prazo. E essa agilidade, a gente vai buscar muitas vezes nas parcerias para desenvolver esses projetos. Então, estamos abertos. Acho que isso é o futuro. É compartilhar para que nós possamos criar projetos assertivos. Uma feira como essa, Mercopar, fundamental para essa aproximação. A gente sempre lembra que o grande volume de clientes do Sebrae são as pequenas e as médias empresas. Então, esse é um espaço muito interessante para o empreendedor. conhecer muito a Unimed Nordeste RS, aqui em Caxias do Sul, hoje, Caxias do Sul e região, 17 municípios, 82% da nossa carteira são empresas, são planos empresariais. Então, para nós, é uma vitrine que a gente tem a oportunidade de trazer as inovações que a Unimed está trazendo para oferecer aos nossos beneficiários e fazer esse networking que é muito importante com o nosso beneficiário, que está aqui dentro. Nós somos a marca top of mind há mais de 30 anos no segmento, então, temos a maioria das pessoas que estão aqui que são nossos beneficiários, mas também prospectar negócios com novas empresas, novos empresários ou planos individuais. O importante é botar o bloco na rua, é mostrar o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo de inovação e tem muita coisa legal sendo feita. Vocês estão apresentando uma novidade aqui na feira, que é a cabine de telemedicina. Conta para a gente um pouquinho como é que vai funcionar. Entre as novidades, a gente tem pelo menos quatro novidades, mas entre a novidade, talvez a que esteja fazendo mais sucesso, é uma parceria que a gente fez com a Marco Polo, um desafio que a gente fez numa visita à Marco Polo para que se eles pudessem criar uma cabine, uma cabine para a gente botar a telemedicina ali dentro. A telemedicina é a interação entre um médico e um paciente à distância, de uma forma bem leiga, explicando assim. E aí, o seu James Bellini, na hora, disse, eu topo o guri. Imagina, eu sou um guri. E aí, eu digo, vamos embora, então vamos fazer. E a gente está desenvolvendo, é um protótipo que está aí, mas é um protótipo que a pessoa entra totalmente intuitivo, não precisa interagir com ninguém, totalmente autoexplicativo. Então, ali ela entra, tem a balança, faz peso, altura, faz dados antropométricos, faz pressão arterial, porcentagem de gordura, tudo de forma automatizada. E aí, já tem a tela ali para interagir. E esses dados que foram gerados já se incorporam ao prontuário e o próprio médico do outro lado da tela já tem acesso. E aí, você faz uma consulta normal de telemedicina, ou seja, uma consulta à distância interagindo com o médico. É uma inovação, a gente não tem isso, é um projeto piloto, essa cabine não é comercial. Não sei se vai ser comercial. Essa cabine vai ficar... Vamos estar exportando essa cabine? Essa cabine vai ficar dentro, vai ficar instalada dentro da unidade Fabril e Anahec da Marco Polo. Então, ela vai ser utilizada. Bom, e aí, vamos conversar. Muito bem. Tem outras... Só falar mais algumas outras novidades rapidinho para você. Então, nós estamos trazendo todo um sistema de informação da jornada do paciente, fechando todo o ciclo de atendimento. Então, vamos lá. Você precisa de uma... você acordou mal, acha que não está com sintoma legal, quer ir no médico. Então, você abre o seu aplicativo, você pega a sua agenda, você tem acesso à agenda do médico no consultório, não precisa falar com a secretária, você marca a sua consulta... Agiliza. Ou no pronto-socorro, você chega lá, isso é reconhecimento facial, você já emite um QR Code, chega no Totem, não precisa ir no balcão do pronto-socorro ou do consultório, já está agendado, o prontuário já está lá, completo para o médico atender, ele faz o atendimento, faz a receita no sistema, não tem papel, essa receita já vai para o seu aplicativo, seu aplicativo, você clica, já abre na farmácia Unimed, você pode fazer a compra e em 15 minutos remédio está na sua casa. Então, é uma jornada completa que a gente está começando a configurar, ainda não está o operante, mas deve entrar em operação, acredito, em poucos meses. E aí tem uma série de outros instrumentos, uso de pressão não invasiva, mas é uma série de termos técnicos que eu não vou incomodar vocês aqui com isso. Maravilha! Isso tudo agiliza o atendimento para o paciente e interrompe, às vezes eu quero ir, é uma coisa simples e eu demoro, preciso ir ao médico, preciso me locomover, sair da minha casa, todas essas facilidades, o foco é para que seja um atendimento mais rápido? O foco é que a gente possa entregar mais valor. a gente está falando em saúde, saúde é uma coisa muito séria. Então, obviamente que não é para todos os casos, não é para todas as doenças, não é para todas as consultas, mas você pense que você pode usar isso como uma abordagem inicial, como uma triagem, a gente sabe que os números mostram que 80% dos problemas podem ser resolvidos a esse nível, só 20% precisam realmente ser encaminhados para uma consulta presencial, então realmente é uma ferramenta, por exemplo, a telemedicina muito importante. Com relação a esses outros processos, a gente vê a jornada do paciente, mas tem que entender que por trás disso tem uma unidade de negócio e que todos esses dados que estão sendo gerados estão sendo aferidos com relação a resultados, performance, análise, então quanto tempo foi gasto, o que isso custa, de que forma se demorou esse atendimento para a gente poder sempre cobrar, cobrar de quem? De nós mesmos que a gente possa fornecer a maior segurança e a maior qualidade da prestação do serviço, porque hoje a fidelização do teu cliente ela é muito importante e aí, desculpe o Merchan, mas quem tem Unimed tem mais, tem mais qualidade, tem mais saúde, tem mais tecnologia, tem mais inovação, então a gente busca sempre estar na frente, por quê? Porque somos líderes de mercado e quando a gente é líder, se a gente se descuida, a gente perde essa liderança. André, como é que você vê o fomento aí da inovação, especialmente na área da saúde aqui no nosso estado? A gente tem um grande número de startups e empresas com isso ou a gente fez o trabalho de casa, o dever de casa ou a gente está um pouco atrasada em relação a outros estados? Fizemos muito, estamos fazendo muito estrelinha dourada, existem polos de inovação na área da saúde muito diferenciados, há questões das startups muito bem desenhadas dentro do estado, eu não gosto de citar muitos porque pode faltar alguém, mas pega um polo de excelência, hoje o Tecnopuc é um polo de excelência no desenvolvimento e abrangência, aqui temos o Ellis que nós fazemos parte, Maravilhoso, Marco Polo, junto com a Randon, a Unimed é uma dos pilares do Ellis, então tem muitas estruturas, tem muito espaço e a gente está de olho porque nos interessa essas parcerias, essas parcerias, é tão difícil hoje você encontrar a parceria que os dois lados ganham e essa é o típico, a típica situação que os dois lados ganham, ganha o empreendedor, ganha quem está do outro lado para fazer, para elaborar esses projetos e para botar esses projetos para andar. Então se alguém empreendedor, empreendedora aqui do nosso estado está nos assistindo, ficou interessado em fazer negócios, aí pode procurar a Unimed. A Unimed Nordeste está sempre aberta, com as suas portas abertas para conversar sobre qualquer projeto que envolva a questão da saúde, a jornada dos nossos clientes, dos nossos beneficiários e uma outra novidade que eu quero dizer para vocês é que agora, há um mês atrás, nós aprovamos a formação, ah, perdão, a conformação de uma sociedade anônima, então temos uma segunda Unimed, então o cuidado da saúde fica na cooperativa que é tudo igual, mas essa sociedade anônima vai fomentar exatamente a gente poder dentro do nosso portfólio de produtos e serviços e aí vem a área de inovação, tecnologia, exatamente a questão de você poder ofertar outros serviços com a qualidade da Unimed, com a marca da Unimed e fomentar novos negócios com parcerias, porque a Rouging, a sociedade anônima, ela traz exatamente isso, a possibilidade de você fazer composições societárias que hoje a Agência Nacional de Saúde não permite por sermos uma cooperativa, então esse passo que é um passo também de inovador, que vai permitir também essas composições societárias novas, que vai atrair investimentos, nós vamos investir, o parceiro investe, a gente ganha escala, coloca esse produto em produção e vamos todo mundo ser felizes. Muito bem, André, só posso te agradecer pelo teu tempo, muito obrigada por conversar com a gente aqui no plano de voo sobre esse tema, saúde tão rico e tão importante para todo mundo, muito obrigada. Agradeço a todos que tiveram no nosso estande, comprovando a nossa, provando um pouquinho na amostra da nossa tecnologia. Muito bem, gente, obrigada especial a vocês que acompanharam a gente até agora, lembrando que esse conteúdo foi desenvolvido com a curadoria do polo Sebrae de indústria e você pode acessar esse conteúdo e outros conteúdos na plataforma Mercopar no YouTube da Mercopar ou procurando por plano de voo no Spotify. A indústria vive o ano todo, a Mercopar nunca para, acesse e siga fazendo negócios. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio. Obrigado.